Como que que você vê da Redpill em si, cara? Inverno, essas pegadas, mulherada tá osso, relacionamento, Blackpill, Sub-5 e Sub-7 não arruma nada mesmo. Sub-7. Sub-7. O Richard Waffles falou que no futuro o Sub-5 vai ser o Sub-7, né? Não, eu concordo majoritariamente com a Redpill, inclusive eu acredito que a Redpill com o direito é o instrumento necessário pra um homem despertar. Devia ser ensinado assim nas escolas, né? E as pessoas falam ah não, tem que ensinar direito nas escolas, mas assim ensinar o que? Ah, ensinar constitucional as crianças de 15 anos de idade não conseguem entender controle de constitucionalidade, não. São coisas mais complexas, assim, mais abstratas pro pessoal. Eu acho que deveria ensinar um direito mais prático. Prático em que sentido? Tipo assim, o pessoal fala, ah, tem que ensinar a fazer imposto de renda na escola fazer, enfim, coisas básicas então, coisa básica dentro de relacionamento seria essa questão obviamente que nunca nunca verei Redpill na escola, né? Não, pelo menos não com esse nome. Mas seja uma conscientização maior. De uma maneira geral sobre a Redpill eu obviamente concordo, eu mesclo ela com o direito no meu canal e exatamente na verdade a ideia do meu canal veio de um eu já tinha ideia antes, né? Mas quando eu falei eu vou fazer foi quando o Brunão fez um vídeo lá, até hoje tem esse comentário lá eu fui e comentei assim, porque eu via muita gente perdido no direito eles acompanhavam o Brunão falavam de Redpill e tal só que chegava na hora aí o pessoal nos comentários, ah não, fica tranquilo, só configura união se você ficar com a mulher dois anos morando na sua casa aí eu ficava, meu Deus, é porque tinha uma lenda no passado assim é o telefone sem fio, né? é o telefone sem fio eterno e eu percebi que o pessoal completamente assim, perdido aí eu ia e respondia, não irmão, deixa eu te falar eu respondia, como é que é, não sei o quê eu ia tirando dúvida do pessoal aí no final eu realmente percebi essa necessidade de de fazer o canal pra mesclar o direito e a questão da Redpill mas de uma maneira geral sobre a Redpill eu concordo com a questão do inverno eu acompanho, eu concordo com a questão do Sub5, eu não acho essa questão do Sub7, não sei porque assim, Sub5 casa com Sub5 e e Stance casa com com o Chad eu acho que o problema tá no meio de campo acho que é mais difícil porque a Sub5 não casa, casa sim é só você ver lá esse casamento comunitário vai lá, já viu algum? porra tem um monte, cara ali, com devido eu tô só imaginando com devido a respeito a todos com devido a respeito a todos evidentemente, né? ah, essas coisas 80% da sociedade é Sub5, porra é, exatamente, irmão aí você vai lá você vê um monte de mulher que você fala nossa senhora não sei nem como é que enfim é, aí com um cara também totalmente assim, né? não, não muito jeitoso então, assim é bem comum você ver Sub5 casando com Sub5 tem esse Chad não vai ter grandes dificuldades o problema do meu ponto de vista é o mediano sem nenhum tipo de destaque isso eu falo muito com o pessoal é, o mediano que por exemplo ah, médico o mediano passou no concursado, né? Luiz Felipe concursado e tal ele já tem esse acesso o problema é que o cara assim que que a mulher fica meio blaseia assim meio whatever e que não tem nenhum destaque não tem nada demais e qual é o destaque que o cara que o cara de repente deve deve pensar que pô, isso daqui realmente é o sei lá é o que vai me destacar dos demais assim é o dinheiro é a aparência é a... pode ser os dois exemplo às vezes a mina tipo, gosta de ah, gosto de homens ruivos ou então negros ou asiáticos e o cara tem aquela característica específica então, pô eu sou ruivo mas eu sou mediano ali o cara, pô às vezes é um destaque a mulher fala nossa, sempre quis um ruivo e aí ele consegue ganhar esse destaque e também obviamente tem a questão financeira e o status aí vai ser bem sucedido ter algum status dentro da sua bolha social ou obviamente econômico e aí vai profissão e etc que às vezes dá esse destaque pra ele e o cara consegue ou fabricar isso mediante o destaque social e econômico ou alguma coisa que já vem natural dele o cara, pô é... ah, tem uma mulher que adora sei lá, negro então o cara o cara é negro pô só vai pra academia fica lá o Tyrone que o pessoal fala acabou entendeu? consegue ter esse destaque agora, do meu ponto de vista o pessoal que vai sofrer mais é o pessoal que é mediano sem destaque entendeu? é um pessoal meio assim tanto faz esse pessoal vai ter um pouco mais de dificuldade pra ter um relacionamento esse daí tem mais dificuldade do que o Sub5 é porque o Sub5 vai ficar com o Sub5 e o cara que é mediano ou ele desce pra ficar com o Sub5 mas normalmente ele não vai querer enfim o homem desce o degrau mas peraí vamos ver Sub5 quanto aí isso que a gente tá dizendo porque tem um Sub5 beleza tem um Sub5 aí a gente entende a respeito disso e tem mas vamos lá é não posso dizer pô não dá pra falar foda-se vai ter o vale das baleias tem que falar isso daí enfim tem esse negócio aí tem o tem o pessoal que é tem o pessoal aí que normalmente se ele for ficar ele vai ficar pegar uma mulher que além de esteticamente não muito agradável circunferência abdominal larga extremamente desmanfesa filho tem gente que aceita não quem aceita é que a Sori tá descendo degrau mas o cara normal abajur no umbigo que vai querer ficar com uma pessoa normal também ele vai ter dificuldade porque ninguém vai querer ficar com ele e a mulher não desce o degrau o homem desce aí ou ele desce pra Sub5 ou ele vai ficar sozinho que vai ficar sozinho